E beleza, querida, por gentileza, fale de Omoludens. Bom, Omoludens é uma empresa que a gente tem consultoria, principalmente consultoria de pesquisa e ensino. A gente fez as três últimas pesquisas da indústria de jogos digitais. Só para o pessoal entender, uma coisa é pesquisa mercado de jogos, mercado de jogos é quem consome. A pesquisa da indústria é quem produz. Então, a gente pesquisa quem produz jogos digitais aqui no Brasil. A gente esteve envolvido aí nas últimas três edições da pesquisa, que dão os dados para fazer políticas públicas com relação à produção de jogos aqui no Brasil. A gente tem outros projetos. A gente tem um projeto com relação à produção de material de modo gratuito para famílias. Então, tem um projeto que é o cartilhagames.com.br, que a gente fez um material para falar de games para famílias. É de download gratuito. Quem quiser estar aqui no cartilhagames.com.br. Porque a gente acha que tem muito preconceito e desinformação na área de jogos. E as famílias são muito perdidas com relação ao que eu tenho que fazer, eu deixo ou não deixo jogar, quanto tempo fica, pode jogar jogo violento. Então, a gente tem esse primeiro projeto e agora a gente está trabalhando num projeto, que depois eu quero convidar a Ju, que é, a gente está fazendo uma cartilha nova, que é sobre mangás, animes, dorama e k-pop. E também nesse sentido de orientar as famílias, porque também é um tema que as pessoas ficam muito perdidas. Então, a gente tem isso, tem a questão das palestras, a gente faz bastante palestras para a escola para falar desses temas, principalmente temas de games, para falar de temas de games. A gente tem outras atividades que não são de games, a gente tem algumas atividades que são de agro e outros projetos. Mas, basicamente, é isso, Calma. Legal. Eu queria aproveitar e pedir a gentileza da Lia mostrar de novo as duas obras produzidas pela Ivelize. Nós temos ali o Mangás, Animes e a Psicologia e esse aqui que é o Mangás, Animes e a Psicologia 3. É, está faltando dois aí, mas eu não tenho dois aqui para mostrar. Ah, mas fica a carinha bonitinha da Lia, justamente fazendo a composição. Contratar ela de Garota Propaganda. Exato, muito bem.